Oi então maltas bem vindos a mais um vídeo, está aqui a tralha toda a sinal da trip, portanto vamos até ao campeonato regional Almofala, não sei assim se diz, vai uma malta vossa conhecida, Tomás, bigodes, por aí fora, portanto agora para carregar isto, vamos buscar aí o meu Pupilo de Torres Novas, o Martim e vamos seguir até, como fala, ainda são duas horas e três viagens, siga lá Ah e aí estamos com o Pupilo, o mesmo Pupilo que trouxe 17 malas e meia, ainda não aprendeu, mas em tempo logo aprende e é isso, nós estamos a caminho, pode ser que paremos na Lousan para ver uma camargarida para o que se vê, para o que se vê, queres ver uma? O homem não bebe, tem seis merdas, ora lá estão, dezentos quilómetros, dezentos, não, duas horas, vamos ver, ora lá Já chegámos, como podem ver estão calores como não, Johnny bigodes, este também está com frio Estão nove graus e meio, não, nove e meio, o canhão novo do Gares, que gosta de ser-te um homem, já vai peitar as balas e tudo, bicho Estou aqui hoje a tomar conta do vlog do Rubi Lau, este parece estuco, cabeça de tronco, caralho, foda-se O que é que estás aqui a fazer? Estou a escrever uma merda para a mãe sobrinha Vamos aqui a revirar o armário, temos aqui o Martinho Olha aí, supa de litros agora para a noite Com insónia, olha Olha aí, olha aí que bacana Olha, vou fazer uma agora Se vais Não dá nada Não dá nada Olha lá, diz assim Ei, por aí, manda as ganhas comigo, puto Olha lá, vou amar meter aqui o rádio e a bombara Vai ser já aqui Vai ser já aqui Vai ser já aqui Porque, no calhão, a ganhava fácil Achas ganhavas? Fácil Fácil Porque o nome era conhecido pelo Estado de Ovo, a Guerra Recomunial da Tureza Não faço a ideia Tu sabes? A Guerra do Ultramar, ô burro, cara Estou falando de resposta só Bom dia, bom dia É um frio de dói, sete grauzinhos Está mesmo bom para a prática da modalidade Quim cujó 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 A hora de entrar álbum ou fala Rando ordinário Aquela bosta Deve-se ir para a discoteca agora Foda-se Vai lá fazer uma descida, gente Eita bá Peito Agora é sem tempo A 23h20, agora vei uma descida e já vim com o peito Peito Vais com o peito Vão lá Vem ali por coteleiras no caralho Só diz É assim Peito para as malas Vem ali por aqui Ainda perde o panno E você vai ficar Grande do seu ligo Vem ali por aqui Vem ali por aqui Vem ali por aqui Vem ali por aqui Vamos lá, vamos lá. Olá amigas, estamos aqui Temos aqui o Tiago Vais aparecer no blog do Rubilau, digam olá Estou bastante aqui, o sonho dele O que é que tens a dizer sobre isto? Mecânico a trabalhar Está muito calor e frio Mas, é isso Diga ao seu vlog Está bom Vai amarelo Leonor Vai vininha Então malta, já fizemos umas cidadinhas Aonde estou a agarrar a GoPro Alambi duas vezes o chão Já estou marcado, estou contente Comer uma cervejinha Devido a filmar a malta Estou aqui no meio da pista É perigoso esta merda Anda 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 chateado que o Rubilau Nada, andamos a desaparecer Já nem aparece nos blog Como é que é a nossa vida? Anda sempre a rolar É caralho Dá-me uma afinada Dá-me uma afinada Dá-me uma afinada Está ali Está ali Está ali, olha ali Puta, se vai-te foder Está ali É caralho É caralho É caralho Ah, está bom dia Partido corrida Volta já se está a despachar Volta já arreleitou o professor Vamos como há Não há mais Tem que ser assim Vamos lá ver O que é que isto está Bora, bora Porto É um mafo Porto Eu não acredito Ganhas boas Ganhas boas ou não? Claro Caralho Eu tenho desculpa Eu tenho que ter uma mercedora É isto, pronto É isto Já dá Enquanto Eu estou ganhando Eu estou ganhando Normalmente Não há mais Tu não é Se não é Estou ganhando É isso É isso É isso É vou É isso Na vez É isso Tá fechando É isso É isso Vai ser em toda a noite Vai ser em toda a noite Vai ser em toda a noite Então vá vá, mede lá O que é desta repa? Sim, mede lá O Sebastião é pra aqui Porque eu vou pôr 3 metros 3 metros? Mas és o primeiro a testar isso vá Vai, andai lá vai, quero é ter a ti É, caralho Olha 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 Bora Rubilão Bora Bora Ei Brrrrr 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 Estamos aqui com o Martim O que é que tu estás a dizer? Como é que correu a prova? Corrado, relaxe na cabeça É só isto então O que é que achaste da prova? Bem top Estás a fazer um strip ao vivo Não Vou na cabeça porque é Martim? Não sou Pronto, é isto, Rubilão Até já Alfa 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 E lá vem Pedro Martins da sua descida insana E salta de grande jump E é bom Alfa 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 Zé, está no amor, partem tudo, este caralho, foda-se, partem tudo, meu povo. Zé, não, pensa por um m, a gente não sabe que mora isso, que é tão bem, vim, por um telé. Eu tenho o doutor Pedro Contes, que fez um estante, trabalha reconhecido a nível nacional com inscritos, mas não tenho a menor dúvida, com o caminho que os seus utentes até ao dia de ontem transmitem, é com o sorriso que fizeram várias parcerias. No campeão internacional temos um vencedor no extra-irmado da cidade de Viglo, representante a bicicleta, Sissi. Eu quero dizer uma das duas, a toda a sociedade. Tu és bom e para a goadeira. Ai, como aí, cabrão. Já vem a molo. Vem a molo, o que é que é que é? Vamos, 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 vamos. VEM. PÁ! Viu o martelo trazer isto ali no esempio até a água doMark? Não tem martelo? Comigo o São José da Câmara Municipal de Castro Bairro, Paulo Lomando, acompanhado no chão. E fica assim, temos o estado. Um momento que mete um driver no primeiro lugar, o tempo chegou e o lado cita. É de Tomás Alreiro. O que é que tu dizes? O que é que tu dizes? O que é que tu dizes? Vai me fuder, velho! Eu espero que estamos tranquilos, né? O Santo, levanta o caralho, ele vai matar! Mordo! Costácio, deixa de costácio mordo! Vai matar o caralho! Ele vai matar! Quem sou eu? Dá-lhe 5! Já é para trás! Meta-se! Os meus gordos! Olha aí, com a pinção de gordos! Ele é gordo do caralho! Perde desmontava ferida! Kamziير吧! Perde desmontava ferido! Este é oshow! O que é queaz estava ferido! Um conas. Se ele não for, te esquece. Se ele não for, a cena de YouTube dele vai abaixo. Não olhe até oá- admin, que giro. Estás pronto? O que é essa merda, caralho? Se eu fizer um BR Flip eu vou sacar uma youtuber qualquer famosa Opa, dá-lhe caralho, já está a gravar Isso é a minha roupa Eu estou rodando com a caralho já 6% dá-lhe! Arranca! Ei, caralho! Portanto, tu vais saltar nos Açores Não, olha, estás a gravar Eu vou saltar nos Açores mas com a minha rampa e com Não, não! Ah não! Olha o Tiago, ela pode dizer o que quis mas está gravado, está gravado Olha, estou agora a gravar, não é vou aos Açores Não mais o que quis É a única sala que eu tenho Açores Foi bué, bebo! Foi bué, bebo! Fui bué, bebo! Ah, eu sou eu! Ah, eu sou eu! Ah, eu sou eu!